Até o dia 20 de abril, Santos terá um museu de games, em exposição, peças raras que relembram a história dos consoles no Brasil e no mundo. Este aqui é o primeiro videogame do mundo. O Atari Pong foi lançado em 1973, mas nem chegou a ser comercializado no Brasil. A versão nacional foi o Telejogo, este game um pouco maior, lançado em 1978. Consoles como estes podem ser vistos no Museu Replay, que fica aberto à visitação no Shopping Miramar, no Gonzaga, até o dia 20 de abril. A mostra conta ainda com as principais versões dos anos 80 e 90 e tem uma raridade, o Pipim Atmark, protótipo lançado nos Estados Unidos em uma parceria entre Microsoft e Apple. Existem apenas seis unidades em todo o mundo. O Museu Replay faz uma nostalgia, trazendo a história do videogame, dos fliperamas, dos pinballs para cá. E o que a gente escuta muito é pessoas vindo para cá que jogavam no Xanadu, no Pinball Independência, jogavam isso, pegavam o troco do pão e gastavam em fliperamas, isso 30 anos atrás. E hoje está vindo aqui para jogar, trazer essa nostalgia de novo, trazer filhos, até voos, trazendo netos aqui. O voo jogou isso aqui muito, então isso é muito legal. O que o senhor jogava aí? Ah, eu não vou saber te explicar exatamente o nome dos jogos, eu não lembro. Eu já era adulto, já devia ter perto de 25 a 30 anos e ganhei de presente da minha mulher até, o Atari, todo mundo brincava com isso. E tinha uns joguinhos de tênis ou de futebol, mas era pim, pam, pim, pam, pim, pam. E eu passava a noite, sim, claro, brincando com os cunhados. E aqui atrás tem fliperama, tem um monte de coisa, o senhor também brincava? É, fliperama, aí você vai me reportar para a minha época mesmo, os anos 70, a Praça Independência, tinha uma loja de fliperama muito legal lá, a gente brincava muito. Tinha uma outra aqui na antiga galeria, não é, pegada a galeria de Moreira, centro comercial do Gonzaga. Toda madrugada a gente se reunia para brincar. Isso aí, 1974, 1975. Além de atrair apaixonados por games, o objetivo é receber doações de materiais antigos e até quebrados. Os jogos serão consertados e encaminhados para instituições carentes da cidade. Aquele para ir para lixo eletrônico, a pessoa não vai nem jogar mais e comprou um aparelho novo e não vai conseguir vender, vai pegar nada. Ela está doando, a gente está consertando, que a gente tem assistência técnica, consertar eles e vamos doar para instituições de caridade que trabalham com crianças. Para essas crianças bem humildes, elas terem a oportunidade de ter um videogame e também se divertir com isso. O museu fica aberto ao público do meio-dia às oito da noite, todos os dias. A entrada é de graça. O museu fica aberto ao público do meio-dia às oito da noite.